fogões Maringá assistência técnica de fogões desta vez um fogate de cinco bocas esse fogão é não é comum ver 500tc ele não é um cooktop comum ele é bem difícil de pegar colocou um palito para não vazar gás estava vazando gás bem nesse ramão aí e teve que substituir esse ramal é aí aqui está os parafusos que eu consegui tirar aquele eu não consegui tirar e teve um outro aqui também que eu não consegui tirar mas depois eu ele saiu mas aquele ali não saiu aí estão as peças dele né as peças do fogate esse fogate é muito boa mesmo é bem reforçada mas infelizmente tava até perigoso esse fogão olha só esse aí que não saiu e depois ele eu consegui tirar esse não consegui tirar esse esse não teve jeito esse teve que quebrar ele mesmo e colocar um outro no lugar mas está aí mais um serviço da fogões Maringá mais um cooktop da fogate que vocês vão acompanhar comigo mais essa manutenção desta substituição de ramal e agora você tá vendo ele tudo aberto deu para abrir tem que fazer fazer isso não tem outro jeito aí tá uns os interruptores para ligar o automático dele saiu todos os parafusos menos aquele lá da esquerda de cima esse aí ó tá vendo aqui eu tive que quebrar ele depois eu fiz um furo no do ladinho dele ali coloquei um outro parafuso na hora que eu fechei ele mas é um foi um fogão assim que bem difícil a manutenção dele peça para achar peça e tudo né tava bem sujo também a parte de dentro dele deu uma limpada boa também na parte interna dele limpeu os bicos ejetores também ficou bom essa é a gordura que acumulou esse que tá estragado tá saindo gás tá fazendo gás por aí e tá fazendo gás direto lá no bico também na boca então tem que substituir não tem jeito fogate e agora vocês estão vendo ele já né peça substituída apertei os parafusos vi verifiquei vazamento na boca esquerda de cima lá tinha um vazamento interno também que eu também tirei o vazamento e aí eu faço isso na frente do cliente para ver que realmente está tudo funcionando e o fogo está ótimo né tá muito bom o fogo dele fiz a limpeza também das chamas tá aí mas o serviço da fogões Maringá mais um cliente atendido fogate V500 TC bem diferente